E a gente tá de volta pra falar de diversão. Tem atrações do Circo Portugal Internacional em Aracatuba neste fim de semana. Uma grande estrutura está montada na Avenida João Arruda Brasil, no bairro São João. E é lá onde o repórter Márcio Adalto está ao vivo e fala agora com a gente. Márcio, boa tarde. Me diz uma coisa, que horas as atrações começam hoje? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. O SBT Interior, aliás. Bom, a primeira sessão de hoje começa às 5h30 da tarde. Mas já está tudo pronto pra receber o público no maior circo da América Latina. São 20 atrações aí durante duas horas de espetáculo. Com artistas de todos os continentes. Nós temos palhaços que vêm da Austrália. Enfim, malabaristas dos Estados Unidos. E também um grupo especial. Por quê? Esse grupo que eu vou mostrar agora é o grupo do Globo da Morte. Eles foram aplaudidos em Las Vegas, de pé. Por quê? É o único Globo da Morte da América Latina com seis mortos. E eles vão começar agora pra gente uma demonstração de como que eles conseguem fazer toda a movimentação aí com seis mortos dentro do Globo da Morte. Vamos assistir. São seis mortos que se apresentam aí no total de cinco minutos de desafio e muita adrenalina. Enquanto eles se apresentam, eu vou conversar aqui com o Orlando, que é o produtor aqui do circo. Orlando, duas horas de atração, muita diversão garantida pro público. Com certeza. O grande circo de Portugal é o maior da América Latina. Estamos aqui convidando toda a população, toda a região, para dar esse presente aos seus pais, né? O Dia dos Pais é no circo de Portugal, aonde todo adulto volta a ser criança. Dia dos Pais também, comemorado aqui, em grande estilo. Eu vou pedir pro Fernando mostrar o pessoal ali, olha. Eles estão a toda... Esse é o número que é apresentado pro público, né? Olha, esse Globo da Morte foi levado agora no final do ano. A Las Vegas, ele foi aplaudido de pé pelos americanos. É o único circo que apresenta seis motos ao mesmo tempo. Transformers, um Camaro chega no palco, vira o robô. King Kong com mais de nove metros de alturas. Trouxemos agora também da Itália a Mulher Laser. É um show de luzes como você nunca viu. Magia, acrobatas dos cinco continentes. É o maior circo da América Latina. Curta temporada, toda a região convidada. E as crianças, não se esqueçam, amanhã é Dia dos Pais. É o dia de você fazer o seu papai voltar a ser criança novamente no Grande Circo Portugal. Aqui todos voltam a ser criança. É um circo diferenciado. Até dizemos, não é um circo. É o circo que chegou a Araçatuba. A animação não falta, né? Com certeza. Bom, atrações também. Eu queria só que você agora falasse pra gente os horários que tem, os preços, enfim. Olha, hoje temos sessões às 17h30 e às 20h. No domingo, três horários para você dividir melhor o espaço de lazer com a família. Domingo às 15h, 17h30 e 20h. Crianças na cadeira lateral, 15 reais. Adultos, 30. Crianças na cadeira central, 20. E o adulto, 40 reais. Tá certo, então fica aí, então, dada a dica, né? Muito obrigado por receber a gente aqui. As atrações, então, hoje 17h30 e 20h30. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá certo. É com você, Jéssica. Obrigada, Marcia. Olha, muita adrenalina e profissionalismo também, viu? Parabéns aí pro pessoal. E nesse fim de semana, guarda eu aí que daqui a pouco eu tô aí. Eu vou assistir. Obrigada, bom trabalho.